Hoje Na tarde que vinda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fitando os meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fitando os meus Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Botinhas molhando O rostinho seu Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Lágrimas vão rolar Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Botinhas molhando O rostinho seu 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 O rostinho seu